Olá pessoas lindas, trago uma notícia emocionante sobre o famoso apresentador Danilo Gentili. Durante uma entrevista no programa de noite do SBT, Danilo revelou algo muito pessoal e surpreendente. No último ano, ele foi diagnosticado com autismo. Uma revelação que nos mostra um lado muito humano e vulnerável deste comunicador tão amado. No entanto, o que torna essa história ainda mais incrível é o contexto do diagnóstico. Danilo não fez exames adicionais para determinar a gravidade do seu autismo, mantendo uma atitude corajosa diante da situação. E essa coragem não é algo novo para ele. Danilo também compartilhou um episódio traumático de sua infância que o deixou com um medo profundo de remédios. Ele explicou que desde criança evita tomar medicamentos, mesmo quando está doente, devido a um evento que o aproximou da morte. Esse trauma pessoal moldou sua relação com tratamentos médicos, fazendo com que ele confie em seu corpo para se curar naturalmente na maioria das vezes. Apesar desse receio, Danilo revelou que precisa tomar glifagem natural para combater a diabetes, bem como vitamina D. Para outras condições, ele prefere evitar medicamentos e encontra maneiras naturais de se recuperar, como tomar banhos gelados em caso de febre. Essa história nos lembra da força incrível do espírito humano e da resiliência de Danilo Gentili. Deixe seus comentários abaixo, compartilhe suas reflexões sobre essa revelação incrível e não se esqueça de se inscrever para mais atualizações emocionantes. Até a próxima!